Esse é o trânsito na Índia. E esse o trânsito da avenida 44 em Goiânia. Viu alguma semelhança? É tão complicado andar por aqui, principalmente quando o fim de semana chega, que o trânsito indiano parece até mais organizado. A gente não anda. Aqui é uma hora, duas horas, pra gente conseguir sair de moto. Se com moto tá difícil, pensa um carro com carretinha. Vamos andar aqui pra ver o que nós resolvemos, se acha um lugarzinho pra encostar aí, mas não tá achando não. Pra quem trabalha aqui, estacionamento não dá pra pagar todo dia. Não compensa. É caro, é 30 reais a diária. Vamos aumentar ainda mais o nível de dificuldade? Imagina ter que fazer entrega por aqui de caminhão? Você tem que estacionar longe do estabelecimento, colocar a mercadoria nas costas e andar cerca de um quilômetro, mais ou menos, até você chegar no ponto de entrega. Isso, assim, ocasionando um atraso no meu serviço. E também problemas de saúde, que você carrega um peso muito grande nas costas até chegar no determinado local. E aí, se você consegue estacionar, fazer a entrega, tem mais um desafio na hora de ir embora. Andar com cuidado pra não esbarrar o caminhão e ninguém, derrubar um manequim, derrubar a roupa das pessoas, ou até mesmo arrumar uma confusão pra você. Essa rua da lateral quase não passa nada. Motorista que arrisca tem que estar carregado de paciência. Ah, tá impossível pra passar, né? Tá bem complicado, acho que tinha que tomar uma providência. Bom, se nas ruas o trânsito de carros, motos está complicado, aqui nessa rua também o trânsito de pessoas está na mesma situação. Tava conversando com o pessoal aqui, todo mundo disse que até pra andar a pé tem que evitar pra não dar acidente. Até de a pé, porque você viu que tava vindo aqui, o carro subindo, eu tive que esperar o carro passar. Não tinha espaço nem pra passar com os capacetes, tinha que deixar a moto ali pra cima, porque na rua não tem espaço pra colocar a moto. Aí, pensa só, desviar do monte de gente, de carro, de moto, de manequim e empurrar na subida um carrinho de tapioca. Saí seis e meia lá de baixo pra chegar lá em cima. E aonde que é? Você vai chegar lá perto de onde? Vou pegar a moto, tem mais meia hora pra chegar lá. Andar muito cheio de carro e de gente, fica difícil. O pessoal reclama muito, mas não tem outro jeito. Tem que ser assim. Então, minha gente, quer vir aproveitar as ofertas de monte que tem na 44? Siga o conselho da Elisângela, que é vendedora aqui há anos. Final de semana é melhor você deixar o carro na garagem e vir a pé, que compensa muito mais, chega muito mais rápido.